O Distrito Federal vai contar com uma polícia militar melhor equipada. Hoje, novas viaturas vão passar a rodar nas ruas da cidade. O André Rosa está ao vivo com a gente. Aí vai entrar ao vivo agora o André para trazer as informações aqui para a gente. Boa tarde, André. Olá, Vitor. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Local. Há pouco menos de 20 minutos aconteceu aqui, em frente ao Palácio do Buriti, a cerimônia de entrega das novas viaturas para a Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Esse evento contou com a participação do comandante da Polícia Militar, Adão Vieira, da vice-governadora, Celina Leão, e do governador Ibanez Rocha, além de outras autoridades presentes. Foram entregues, Vitor, nesta manhã, 85 novas viaturas, iguais a esta aqui que está ao meu lado. É o modelo Trailblazer da Chevrolet, que é uma viatura aí de um porte maior, alta, feita até, inclusive, para ocorrências de maior distância, em terrenos também, inclusive, mais sinuosos. Bom, esta entrega foi feita agora, mas, segundo a Polícia Militar e o governador, aqui no evento, eles falaram que mais outras viaturas serão entregues para os próximos 90 dias. Serão mais 75 caminhonetes da marca Mixubishi, do modelo L200, que também serão aí distribuídas entre os efetivos do BP Trans, do BOP, do Policiamento de Trânsito e também das outras viaturas que precisam aí fazer o policiamento ostensivo aqui no Distrito Federal. Então, essa cerimônia aconteceu há pouco menos de 20 minutos aqui nesse local onde eu estou. Nós falamos rapidamente aí com o governador Ibanez Rocha, ele falando aí sobre essa nova aquisição, esse novo reforço para a segurança pública aqui no Distrito Federal. Nós vamos acompanhar aí um trecho da fala dele. Pode rodar. Só agradecer o trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Segurança, em parceria com a Polícia Militar do Distrito Federal e com as Forças de Segurança como um todo. Essa semana é uma semana de muitas vitórias em relação ao Fundo Constitucional, o que preserva a qualidade do trabalho que a gente vem fazendo na segurança pública. E a gente só tem a agradecer o trabalho que é realizado. O Brasil é reconhecidamente uma das cidades mais seguras desse país e a gente tem que agradecer pelo trabalho que esses policiais realizam. Então, nós estamos fazendo mais que a nossa obrigação do que equipando essa polícia para que ela possa prestar mais serviço à nossa sociedade. Bom demais, André Rosa está ao vivo com a gente. Por quê? O André Rosa, enquanto se preparava para o link, acompanhava toda a cerimônia, viu alguns pingos caindo do céu. Um pouquinho de chuva, né André? Estava a previsão ali de uns 10% de chuva, mas você viu um chuvisquinho aí na Praça do Buriti, né? Conta para a gente também sobre isso. Pois é, Vitor. Coisas do clima. Surpresas que esse clima de Brasília sempre prega aí na gente, né? Ora é sol, ora é calor. E do nada, em um período que não é de chuva, começou a chuviscar aqui no evento. Acredita? Nesse momento, o céu está fechado. Eu até falei agora há pouco com os meteorologistas lá do IMET para saber o porquê desse fenômeno e eles me falaram que para os próximos dias é possível sim que tenha chuvas isoladas em algumas regiões aqui do Distrito Federal. Isso ocorre por quê? Houve uma queda brusca na temperatura e uma convergência nos ventos. Então, os ventos ficaram mais fortes. Então, isso propicia a formação de novas nuvens. Então, pode sim que o brasiliense se surpreenda nos próximos dias aí com algumas pancadas rápidas de chuva. Nesse momento, aqui no Planalto Central, a temperatura é de 28 graus. A mínima começou hoje com 19 graus. A máxima deve chegar até os 30 graus. Agora, atenção para essa informação. A umidade do ar está oscilando no dia de hoje entre mínima de 12% a 20%. Então, é uma umidade muito baixa, requer muita atenção aí no uso de protetor solar por conta dos raios solares e, claro, consumo de muita água, porque a tendência também, de acordo com a conversa que eu tive agora com o meteorologista, é que nos próximos dias, Vito, a temperatura e a umidade osciliem entre 12% e 20%. Então, é isso aí, eu devolvo para você aí nos nossos estúdios. Muito obrigado pelas informações, André Rosa, apurando tudo, acompanhando aí as notícias da nossa cidade, deixando você sempre muito bem informado. Obrigado pelas informações, André. Obrigado.